Muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, vamos lá, né? Mas tá vazio aqui, né? Vamos encher isso aqui, então. Colocar muitas notas musicais aqui. Então, olha só. A primeira nota musical que nasceu primeiro, João Estêvão. Estou ouvindo um monte de palmas lá atrás. A segunda nota Melhorou o som, maravilha. A segunda nota musical Francisco A terceira nota musical José Pedro Entrando em campo Agora mais uma nota musical Maria E a quinta nota musical Miguel E agora Nossa coordenadora do balé A sexta nota musical Mereza E agora Eu vou chamar A sétima nota musical Acompanhada da tua mãe Ana Cecília A organização E a luz E nós somos As crianças Música Sejam bem vindos ao nosso canal Obrigado pela presença conosco E vai ser uma noite muito especial, desde já parabéns a todas as crianças, a nossa senhora parecida. E vai ser uma noite muito especial, desde já parabéns a todas as crianças, a nossa senhora parecida. E vai ser uma noite muito especial, desde já parabéns a todas as crianças, a nossa senhora parecida. E vai ser uma noite muito especial, desde já parabéns a todas as crianças, a nossa senhora parecida. E vai ser uma noite muito especial, desde já parabéns a todas as crianças. E vai ser uma noite muito especial, desde já parabéns a todas as crianças, a nossa senhora parecida. E vai ser uma noite.